A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer furar um pouco esse mecanismo, esse sistema, essa bolha que separa tanto a política das pessoas, a gente está devendo muito. O que a gente faz é muito pouco. Esse despertar de país conduza a nossa nação, a gente sabe como mudar, esse é o funcionamento que não cabe mais no Brasil, a gente sabe que não é fácil dar trabalho, mas a gente está pronto para esse trabalho.